Olá, colegas! Estou aqui com vocês mais uma vez. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje eu vou trazer um modelo de uma lembrancinha para a festa junina, que você pode estar enfeitando a mesa, dando de lembrancinha, enfeitando só a mesa, do jeito que você quiser. Olha só, fácil de fazer, de baixo custo e pouca mão de obra. Você não tem trabalho de estar fazendo, porque você já vai comprar algumas coisas, né? Já vai pegar algumas coisas prontas. O que é que você vai estar precisando de material? Olha só, aqueles chapéuzinhos de palha, mini chapéu, na verdade é um mini chapéu de palha, tá vendo? Mini chapéuzinho de palha. Você vai precisar do cordão, um pedaço de cordão, não vai gastar muito. Pedaços de cordão. Você vai precisar também, olha só, esse papel de bala. Sabe que esse papel de bala é de aniversário? Você também pode estar reutilizando aí, sobrou da festa de aniversário. Que bom, vamos aproveitar, olha só, o papel de bala. Palito de churrasco, olha só. Não precisa ser do grande, pode ser aquele menor, tem o grande e tem o menor. Pode ser o menor, um palito de churrasco menor. Você vai precisar também, restos de, sabe, retalhos de papel, né? De várias coisas, retalhos. Então, sobrou alguma coisa, você vai reutilizar, olha só. Então, são retalhos de papel que você vai estar reaproveitando pra fazer as banderolas. E eu sei, pra poder fazer o acabamento, no caso, aqui, ó, dele, pra enfeitar, né? Pra fazer esse enfeite aqui, né, de acabamento, eu fiz isso aqui. E imprimi no computador, né, o menininho caipira, a menininha, né, e preguei aqui e recortei com, na verdade, com os furadores. Olha só, aqueles furadores, né, esse aqui é escalopado e o furador círculo grande, né? Recortei, olha só, imprimi no computador, né, e furei com escalopado por dentro e o círculo normal por fora, pra dar destaque, tá? Então, o que mais? Eu gostaria de mostrar pra vocês outra coisa. A cola quente que a gente vai, sempre usa, né, pra várias coisas. E tem dois tipos de cola agora. Agora, eu gostaria de mostrar pra vocês. Temos a cola de silicone, que nada mais é a cola quente, mas ela é líquida, fria, né, que é fácil de manusear, você não precisa estar se queimando, nem nada, né? Então, só que ela demora um pouquinho mais pra secar, mais seca. Outro tipo de cola que eu gostaria de mostrar pra vocês é a chamada cola de contato. A cola de contato, ela é muito boa. Ela cola mais rápido do que a cola de silicone, né? Ela só tem um probleminha, o cheiro que é muito forte, né? Ela tem um cheiro, assim, bem forte mesmo, mas ela é ótima. Cola, ela cola mais rápido do que a cola de silicone, que é a chamada cola de contato. Bom, pra começar, o que a gente vai precisar, né? Eu peguei o palito de churrasco, tá? O palitinho de churrasco, colei aqui a cola e enrolei um pouquinho do cordão. E fui pregando as banderolas. Como que eu vou fazer essas banderolas? É muito fácil. Dizem que tem o furador que faz essas banderolas. Eu não tenho, então a gente vai fazer na mão mesmo, né? Você vai cortar um quadrado, tá? Vamos cortar um quadrado. Vou aproveitar esse papelzinho e vou cortar um quadrado. Quadrado mais certinho, né? Tá aqui, um quadrado, tá? Feito o quadrado, a gente vai dobrar esse quadrado. Vamos dobrar ele e vamos fazer um retângulo. Agora aqui, ó, vamos cortar assim. Ele assim, meio enviesado. Né? Vamos cortar ele assim. Você está dando pra ver perfeitamente? Cortei, né? E agora eu abro. Está a bandeirolinha pronta. E aí a gente vai fazer de várias cores. Sempre reaproveitando os papéis que você já tem. Né? Pedaços pequenos. A bandeirola não pode ser grande. Ela tem que ser conforme, né? O tamanho do chapéuzinho de palha que você, né? Vai comprar. Depois de pronta, né? A bandeirolinha. Aí a gente vai o quê? Colar no cordãozinho. Vamos ficar colando no cordãozinho. Colar com a cola quente pra que ande mais rápido. Aí você vai colando. Aqui está um pouco desproporcional, mas aí você vai fazer direitinho, né? Medir direitinho. Aqui eu vou fazer só pra você ter uma noção. Terminou de colar, né? Terminou de colar aqui? Aí você vai pegar o outro parinho de churrasco, né? E junto com o chapéuzinho. Olha só. E vamos enrolar. Vamos colar primeiro aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Essa ponta fininha, você põe lá pra dentro. Vamos fazer com essa ponta aqui. Um pouquinho de cola. Pegar o cordãozinho. E vamos enrolar. E vamos enrolar. Aí. Agora aqui a questão, né? A forma que você vai colocar aqui, vai ser da forma que você pode colocar ele assim, né? Pra ele poder ficar assim. Ou você pode cruzar aqui dentro. A forma que você vai deixar ele que fique assim, né? Ele dá um pouquinho de trabalho pra colar, mas cola. Dá um pouquinho, mas cola. Né? Mas não é tanto assim, não. Segurar aqui um pouquinho. E aí a gente vai medir pra ele ficar mais retinho. Fazer a ponta, ele demora um pouquinho pra secar. Então, vamos pegar a outra. Aqui. Vamos segurar um pouquinho até secar, né? Um pouquinho. Pra ele ficar esticadinho aqui, mais esticadinho. Na palha, ele demora mais a secar. Tá vendo? Ele demora mais a secar. Ó, soltou. Vamos novamente. Vamos segurar um pouquinho. Dá um pouquinho de trabalho. Só pra colar, porque ele é a cola mais difícil de colar na nuca. Aqui. Pronto. Bom. Aqui agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o papel de bala. Não caia. Segurar firmeza até ele secar mesmo, né? E ele vai ficar assim, por causa... Mas quando você coloca o doce dentro, ele vai ficar bonito. Aí vamos dobrar. E essa pontinha aqui, ó. Vamos colocar ela pra fora, pra ficar bonitinha. Né? A gente vai colocar ela pro lado de fora. Vamos forrar. A gente coloca dentro. Com essas pontinhas pra fora, pra ficar mais bonitinha, charmosinha. Tá? E agora, eu tenho essa opção. Ou eu coloco o bichinho, né? Que eu imprimi, o menininho que eu imprimi. Ou então, eu posso fazer isso aqui. Olha o que que eu faço com o EVA. Olha só. Eu fiz uma fogueirinha. Né? Uma fogueirinha de EVA. E eu posso colocá-la também aqui, ó. Né? Pra tá aí enfeitando. Que também fica super legal. Então, vamos tentar colocar aqui. Eu vou passar direto no coleto. Um pouquinho de cola. E vou colocar aqui, na frente. Aqui. E aí, vai ficar assim. Aí, você pode colocar qualquer tipo de docinho. Tá? Qualquer tipo. Quando você colocar o docinho, ele vai ficar assim. Por causa do peso, né? Mas, quando você colocar o docinho, você vai ver que paçoquinha, docinha, sei lá. O que você quiser colocar. Aí, ele já não vai mais ficar assim. Olha só. Aí, ele já vai ficar, né? Mais em pezinha por causa do peso. Por causa do peso, ele já vai ficar mais em pezinho, né? Porque o docinho ou a paçoquinha que você colocar aí dentro, ele já vai dar o peso. E ele vai ficar certinho em cima da mesa, né? Pode ser pra enfeitar, pra você dar de lembrancinha pra levar. Pode ser só pra enfeitar a mesa, né? Eu vou utilizar mais como enfeitar a mesa, né? E vou fazer outros modelinhos, pra que os alunos possam estar levando pra casa, né? E desses aqui, que eles podem escolher à vontade o modelinho que eles querem. Bom, quando a minha mesa estiver pronta, a minha fechinha estiver pronta, lá eu vou tirar as fotos e vou passar no meu blog. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma passadinha depois no meu blog, né? Pra poder ver os modelinhos de sugestões, né? De lembrancinha, sugestões de atividades pedagógicas feitas pra salas de aula, né? E visite também o meu Facebook e também no YouTube outros vídeos, né? Deixa aí o link pra outros vídeos, pra vocês estarem vendo outros tipos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E façam, porque é fácil de fazer, muito simples, pouca mão de obra. Rapidinho você faz, né? Enfeita a sala, enfeita a sua festa. Quem sabe é uma festa de casamento, festa junina, né? Enfeita aí a mesa, ou mesmo, assim, a festa de igreja, qualquer uma. É muito fácil de fazer, pouca mão de obra, muito simples. Se você gostou, dê um cliquezinho em gostei, passa lá, visita o meu blog, os vídeos. Dá um cliquezinho pra me saber, troca experiências comigo. Se você quiser trocar experiências, eu também tô aceitando troca de experiências. Deixa mensagens, posta lá experiências de vocês pra trocar comigo, né? Eu ficaria muito grata em estar compartilhando com vocês os meus conhecimentos e saber compartilhar com vocês também os conhecimentos de vocês. Obrigada pra vocês. Deus abençoe. Até a próxima.